Douglas trabalha na área de mecânica desta oficina há três anos. Ex-auxiliar administrativo, trocou de profissão por causa do gosto por carros e peças. Fez curso técnico e entrou como jovem aprendiz no mercado de veículos. Deu tão certo que ele foi contratado. Comecei a fazer o curso na 1º de maio e logo em seguida tive a oportunidade de vir estar trabalhando aqui. Entrei como menor aprendiz e hoje em dia tem três anos que eu já estou aqui e já sou mecânico. Minucioso no que faz, o jovem de 21 anos é considerado hoje um dos melhores mecânicos da equipe desta empresa. Elogiado pelo chefe, atribui o bom desempenho que tem hoje graças a oportunidade que teve como jovem aprendiz. O menor aprendiz foi a base de tudo, foi onde eu já peguei a noção de como acontecia, como se trabalhava dentro de uma empresa. E logo em seguida tive a oportunidade de estar trabalhando aqui a cada dia a mais, melhorando meus conhecimentos. Empresário no ramo de peças e consertos de veículos, João Pellegrini acredita que a inserção das pessoas no mercado de trabalho por meio do jovem aprendiz é positiva, tanto para quem contrata como para quem é contratado. Quando você pensa de médio a longo prazo, nós temos que começar a investir nos jovens. Então é uma via de mão dupla. É bom para o jovem e lógico, a médio prazo é bom também para a empresa. Uma oportunidade que ganha cada vez mais espaço. Em Uberlândia, o número registrado de jovens aprendizes este ano foi maior que o registrado no Estado e no país. A quantidade de jovens aprendizes contratados em Uberlândia aumentou quase mil por cento nos últimos sete anos. A regulamentação que determina a contratação de 5 a 15 por cento destes jovens nos quadros de funcionários e também as parcerias entre as empresas e entidades ligadas ao comércio contribuíram para esse aumento. Cursos para quem tem entre 15 e 18 anos e interesse em entrar no mercado como jovem aprendiz são oferecidos na CDL de Uberlândia em parceria com 52 empresas. Os benefícios garantidos são salário mínimo proporcional às horas trabalhadas, vale transporte, treinamento de capacitação e qualificação teórica e prática, contrato de até dois anos. Segundo a coordenadora da Câmara de Dirigentes Logistas, atualmente 200 jovens participam da capacitação para jovem aprendiz na CDL. Quem tiver interesse é fácil. A gente tem várias empresas que são parceiras e constantemente a gente está buscando novas parcerias. Então, todo ano a gente abre turmas de acordo com essa demanda da empresa. Então, o jovem pode estar vindo aqui a qualquer momento, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, fazendo o seu cadastro do currículo. E aí, assim que a gente vai abrindo as turmas, nós vamos convidando eles para participarem do processo. Quem decide a oportunidade é a empresa, mas nós fazemos todo esse encaminhamento, todo esse processo seletivo, para que o jovem consiga, então, essa oportunidade. E aí, assim que a gente vai abrindo as turmas, então, a gente vai abrindo as turmas,